Acabei de ver um crocodilo humano que me disse que o Máscara Negra contratou assassinos pra me matar. Máscara Negra contratou assassinos pra me matar. Máscara Negra contratou assassinos pra me matar. Mais de um? Exatamente. O senhor pode estar declarando óbvio aqui, mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Matma... Só há uma pessoa em Gotham que pode colocar as mãos em algo assim. O Pinguim. Ele está rastreando Máscara Negra. O próximo ponto de roda. Acha que é o mais sábio, senhor? Eu sei o que estou fazendo. Bem, caso o Guti de ideia e prefira fazer exercícios hoje, manteria a instalação de treinamento ativo. Senhor, para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de auto-navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-la ao Jezebel Plaza. Alfred, eu tenho... Estou rastreando também. Parece que as torres de controle usadas para sistemas de auto-navegação estão emitindo um sinal de interferência. Pela da tempestade, para guiar até lá e descobrir o possível, senhor? Entendido. Estou perto de um agora. Olha, ligaram para a ótica Gotham para reclamar que a torre estava estranha. Eles mandaram um cara para ver, mas ele nem apareceu. O folgado deve ter ido para casa dormir desgraçado. Então, quando ele sumiu, mandaram a gente. Não tem plano secreto nenhum, galera. A gente está só trabalhando. A gente também. Seus que? Pegue os reféns! Tá vendo isso? Mas o que é isso? Você está querendo morrer, né? Projéteis de fumaça confundirão meu oponente. Preciso subir e ficar longe do perigo. Ele não pode atirar no que não vê. Atacar de frente só me faria levar um tiro. E provavelmente o refém também. Mas eles não esperam um ataque por cima. Ninguém espera. Aquela coisa está com vocês? Você está maluco? A gente está fazendo um serviço. Só isso. Não! Não! Por que foi isso? Será que é o cara que contratou a gente? Vá para um lugar seguro e chame a polícia. Eles vão querer saber o que está havendo aqui. Tá, pode deixar. Era só para você não chamar a porta. Eu vou matar! Não tem ideia de ser! Deixa que as pernas! Eu mato esse cara! Eu não estou brincando! Fala pra ele! Fala ele! Fala ele! Fala ele! Fala por aqui! Posso consertar a torre. Faça o que você quiser, só não me machuca. Eu só quero que você vá para um lugar seguro. Fala ele! Fala ele! Fala ele! Não acredito que o problema nesta torre foi causado pela tempestade. Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu. O primeiro passo é identificar a vítima. O nome da vítima é David Shannon, um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. Ele foi encontrado no distrito dos diamantes cerca de uma hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico. Para isso, preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Eu reveria a cena do crime para descobrir onde ele está. Eu reveria a cena do crime para descobrir onde ele está. Eu reveria a cena do crime para descobrir onde ele está. Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. Alfred, fale com o DPGC. Avise sobre o corpo. Envie os dados da minha análise também. Certamente, senhor. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim.